Fala galera, Yankan Beauty aqui mais uma vez, e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Minor Swing, um dos temas mais conhecidos de Django, e além de falar do próprio tema, nós vamos falar sobre o Django Chord, o acorde que o Django usava. Então vamos lá, começando pelo tema, ele é muito simples, o tema só acontece na introdução da música e o resto é improviso, e ele acontece no final também com uma pequena variação, mas vamos ao principal que é a introdução, ele se baseia nos dois primeiros acordes da música, que é o Lá menor e o Ré menor, quase como se fosse um blues ainda do primeiro e quarto grau. Então nós temos as notas Lá Dó Mi, depois nós temos as notas Ré Fá, e aí a gente faz um bend pra chegar no Lá de meio tom do Sol sustenido. Você deve ter reparado que no meio do caminho nós temos uma passagem aqui, esse ligado, Mi Fá Mi, e o tema então fica assim, e finaliza neste acorde aqui. Que é o nosso acorde do Django, o Django Chord. E o que acontece nesse acorde, ele é bem simples, na verdade. O Django tocava esse acorde, como a gente sabe que ele só tinha esses dois dedos de forma funcional mesmo, ele fazia o acorde da seguinte maneira. Usando o dedão no baixo aqui em cima. Nós podemos fazer do jeito tradicional, né? E aí esse acorde consiste no quê? É interessante a gente prestar atenção na digitação dele. E aí ela fica da seguinte maneira. Dedo 2 no Misão, aqui na casa 5, dedo 1 na casa 4 na corda Ré, e o dedo 3 na casa 5 na corda Lá, Sol. E aqui nós temos o nosso Lá menor, no caso um Lá menor 6. Os acordes no Gypsy Jazz são muito comuns de terem a sexta, e não necessariamente a sétima. Percebam a diferença, ó. Agora aqui, já traz muito mais do sotaque, né? Da linguagem, do estilo. E sempre que a gente vai tocar um estilo, é importante nós tocarmos os acordes mais tradicionais dele. Não necessariamente a gente precisa ficar preso a isso sempre. Mas nossa base tem que ser muito sólida pra gente poder evoluir. Sempre lembrar da tradição, não como uma restrição, mas como um fundamento. E esse acorde nós vamos arrastar pra frente e pra trás, e eles vão gerar os outros acordes da música, né? Que fica da seguinte maneira. Pra quem não viu o último vídeo que eu falo do La Pomp, que é a levada do Manush, eu faço uma pequena introdução a ela, clica aqui, e lá a gente já toca um pouco do minor swing, mas vamos lá. O que acontece aqui? A gente vai pegar esse acorde na casa 5, então. Depois a gente vai arrastar pra casa 10. E aqui nós temos um Ré menor 6. Depois a gente vai arrastar pra casa 7. Onde nós temos um Si menor 6, ou o acorde da música mesmo, que é um Mi maior 7. Ou um Mi maior 7, 9. É muito comum você ver essa pestana aqui embaixo, ó. E aqui nós temos, então, Lá menor, Ré menor, e Mi maior. Que já era a primeira parte da música. Ficando assim, então. Um, dois, três, vai. E aí nós vamos pra segunda parte. Onde nós vamos ter mais alguns acordes. que vão ser o quê? Uma variação do Mi menor, do Mi 7, aqui do Mi maior 7. Que vai ser que a gente vai inverter aqui em cima, ó. Dá pra fazer com o dedão. Só jogando esse dedo pra cá, uma casa pra trás. Ou invertendo. Aqui nós temos um Si bemol 7. Um acorde de substituição do trítono do Mi maior, né? O nosso subquinto aqui. Pro Lá menor. E teremos também um Fá 7. Que seria o Mi. Uma casa pra frente. E a primeira parte com a segunda parte fica da seguinte forma. Então, Lá menor. Mais uma vez, então. De novo. Vou tocar um pouquinho mais lento. Um, dois, um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. Então, percebe que é sempre o mesmo formato de acorde, né? Eu só vou arrastando, tirando o Si bemol, que é a nossa única exceção aqui. Lembrando que esses são acordes fundamentais. Então, nós não devemos ficar presos sempre a eles. Mas nós devemos usá-los, sim. Então, vamos passar mais uma vez agora a música. Dessa vez com o andamento mais pra frente. Vou puxar o tema também. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. Demorou? Espero que você tenha curtido esta pequena dica, né? Mas, na verdade, ela é uma grande dica, sim. Porque este acorde é usado em diversas músicas, especialmente em músicas de tons menores. Acordes menores e acordes maiores com sétima. Esse acorde é o mais utilizado. Em breve eu vou falar de uma música em tom maior, que nós veremos acordes diferentes, como este cara aqui, este cara aqui, ou este, e por aí vai. Demorou? Não deixe de se inscrever no canal, se você curtiu, comente. Se tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos sobre Dipsy Jazz, sobre Manoush, deixe aqui nos comentários. Bora, pessoal.